Esqueça o seu jeito de me deixar preso no sabor da sua boca Quando penso que já não me afeta, pego o caminho pra você porque Tu me esqueça de ver o que você faz Digo o que você tem que me achetar Fiquei Só esta semana Só esta semana Fiquei Só esta semana Se envolve no meu corpo Te acho atrás da minha cama A vez eu fiz ideia de correr com o outro salão Tô aqui pedindo ainda mais um pouco Não sei qual é a magia pra me atrair Mas deixo sobre ela, posso mais fugir Mas não se acostumar Sou imprevisível Se não ficar no horário Prova em ano de fim Fiquei Fiquei Só esta semana Se envolve no meu quarto Te acho atrás da minha cama Fiquei Só esta semana Se envolve no meu quarto Te acho atrás da minha cama Fiquei 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 Fiquei